Estamos de volta com a notícia de um susto na ladeira que liga os bairros do Castelo Branco e Miramar aqui na capital. Um motorista perdeu o controle de um caminhão e acabou atingindo dois carros que estavam parados na calçada. Veja. O ciclo seguia no sentido bairro do Castelo Branco, Miramar. Quando o motorista perdeu o controle da direção e atingiu em cheio dois carros que estavam estacionados na calçada de uma oficina mecânica. O caminhão transportava material de construção e, por sorte, ninguém se feriu. O caminhãozinho que ele transporta material de construção, ele perdeu o controle. Os dois condutores estavam dentro dos veículos. Um já estava de saída e o outro estava estacionado esperando alguém da família dele vir para embarcar. Pela conversa que eu escutei aqui do pessoal que estava no local, ele parece que foi pegar o celular para atender e aí perdeu a atenção.